Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. E o melhor de tudo, aqui a escolha é de vocês. Vocês pediram e hoje nós vamos de MC Cabelinho, outro patamar, produção Ajax. Pra mim, Bruna Henrique é melhor que Gabigol. Mas vocês ainda não estão prontos pra essa conversa. Por quê? Porque o Bruna Henrique pra mim já tá em outro patamar. Então bora lá. Não, não sou flamenguista, sou atleticana. Mas tô deixando aí meu feedback, porque é o que eu acho. Pronto, acabou. Bora lá então reagir, MC Cabelinho. Gente, na minha opinião, o Vitor tem uma das vozes mais lindas, mais sinistras, mais de todo rap. Então bora lá reagir. Eu tenho certeza que essa música vai acabar comigo de novo. Então vem comigo. E... Outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei o que eu vou fazer. Chuve, dinheiro Em breve tô de jato particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro Outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei o que eu vou fazer. Chuve, dinheiro Em breve tô de jato particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro Dentro da BM É chupaceta e geme Não vim experiente Só você tem um dó Comédia me vê treme Fala mal depois, gente Tô pique, lembra um jam Com bolso cheio de cavalo Vira o costume, eles querem meio paranablete Vão se acostumando ver preto dentro de cavalo Sempre de Nike no pé, camisa de Timbo Bigode fino e cabelo na ergo cordão Nunca abandona famílias, verdadeiros amigos Jamais permite esquecer da onde tu veio Sabe que o mundo da volta nada passa batido É por isso que minha tropa tá hoje em outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei o que eu vou fazer. Chuve, dinheiro Em breve tô de jato particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro Adorei tua maquinha, desse jeito me estico Vem, me anifetinha do peitinho do rabo Tu mato e tua amiguinha, vem, me dê tembalinha Hoje tem putaria, tô cheio de tesão Vira o costume, eles querem meio paranablete Vão se acostumando ver preto dentro de cavalo Sempre de Nike no pé, camisa de Timbo Bigode fino e cabelo na ergo cordão Nunca abandona famílias, verdadeiros amigos Jamais permite esquecer da onde tu veio Sabe que o mundo da volta nada passa batido É por isso que minha tropa tá hoje em outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei o que eu vou fazer chover Dinheiro Em breve tô de jato particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro Caraca, ué Gente, adoro a Rosa Vitor Adoro o Bruno Henrique Cara, o Bruno Henrique pra mim é sensacional É completo Como jogadora, entendeu? É completo porque Estou aqui dando meu pitaco sobre futebol Não precisam concordar, tá? É minha opinião Na minha opinião, jogador de futebol Não é melhor por chegar e fazer o gol É melhor por colocar a bola em direção para o gol Muitas vezes vocês dão mais estrela Dão mais foco nos jogadores que fazem gol Mas nos jogadores que fazem a jogada toda diretamente pro gol E eu, na minha opinião, isso é um erro grave Por quê? Cara, você tá com a bola ali no pé pra meter pro gol É bem mais fácil do que você ter que fazer uma transição Tipo de um lateral direito, de um zagueiro Tem muitas zagueiras e muitos laterais aí direito Que não são tidos como Cara, eles são muito grandiosos, sabe? Na minha opinião, a posição mais difícil Mais dificultada de um jogo de futebol É as laterais, cara O lateral direito tem que sair desde aqui pra ir até a frente, cara E muitas vezes ele passa por vários obstáculos Vários caras aí bons pra caramba Chega lá, dá a bola no pé do cara O cara faz gol e pronto É o melhor do jogo Não tá errado Então, na minha opinião Eu sei que o Bruno Henrique é atacante, cara Mas, na minha opinião O Bruno Henrique é o melhor do Flamengo atualmente Gabigol foi bom Foi muito bom em 2019 Cara, o Gabigol, ó Era o cara Mas, na minha opinião O Bruno Henrique tá Em outro patamar E, na minha opinião O Vitor, o N.C. Cabelinho Tá em outro patamar Cara, eu acompanho os caras, assim Fico vendo o Insta deles As stories e Meu Deus, o Cabelinho tá até hoje no PPGA Ajuda a gente pra caramba Direto Ele faz festa Ajuda a família E, cara, tá ali no espaço dele Ajudando a comunidade a crescer Ajudando os amigos a crescer E isso é lindo, cara Cabelinho Nunca perca a sua essência Você vai crescer muito ainda, Vitor Canta pra caramba Eu torço muito pra você Sou sua fã Acho a sua voz Meu Deus Sensacional E suas músicas, cara Essa música aí foi até um pouco mais pesadinha Porque o Cabelinho Ele fala muito sobre comunidade Sobre ajudar Sobre Caralho, as músicas dele Eu sempre choro Essa teve um pouco aí Aquele lance do carro De clima E Caraca, ficou foda também Então Cara, não tem nada pra falar Só desejar muito sucesso Faz mais música aí Eu sei que você fez há pouco tempo Mas já quero mais Quero reagir mais E é isso aí, cara Muito obrigada Quem pediu aí pra gente Reagir às músicas do Cabelinho Vamos reagir mais Adoro as músicas dele, cara Apesar de Eu acho que já escutei todas, cara Eu acho que não tem Nenhuma música ainda Que eu não tenha escutado Mandem aí mais opções Das músicas do MC Cabelinho Talvez Eu não tenha escutado alguma Então bora lá reagir E é isso aí, gente Se vocês ainda não são inscritos No nosso canal Já se inscreve Deixe seu like E ative o sininho de notificação Pra ficar sempre por dentro Das novidades Lembrando que aqui no nosso canal Tem vídeo novo todo dia E o melhor de tudo Aqui é a escolha de vocês Fãs do Gabigol Adoro o Gabigol como atleta Não estou falando mal Mas prefiro o Bruno Henrique É minha preferência Meu gosto Sou flamenguista? Não, não sou flamenguista Sou atleticana Galo doido na cabeça Então é isso aí Deixem minhas redes sociais aí embaixo Quem quiser conhecer minha história Quem quiser conversar um pouquinho Já sabe Arrasta pra cima Um beijo E até a próxima